Estava dando risada aqui, porque o Toninho estava me contando das pessoas que já estão morando lá no Residencial Bosque de São João, né Toninho? Exatamente, o pessoal está contente, é um local muito bonito. 66 mil metros quadrados de área verde dentro do condomínio. É mesmo? Vai preservar dentro do condomínio, com portaria, guarita, segurança, 24 horas, com toda a infraestrutura. Já ficou com água na boca, né? Já ficou com... Então presta atenção, em outubro... Outubro, novembro é a próxima entrega. A próxima entrega, quem quiser participar da TV, é só correr pra cá e falar com a gente. Agora o preço... Presta atenção, tá? Primeiro como é que faz pra chegar? Pra chegar é fácil, você vem pela Dutra, na saída 218 você entra à direita, faz o retorno na Santos Dumont, passa por cima da Dutra, pela ponte de Cumbi, em frente à base aérea, entra à direita, desce e beirando o muro da base aérea, vai pegar a Papa João Paulo I. No supermercado Lopes, entrou à esquerda, já está no Jardim São João, é estrada Guarulhos de Nazaré, quilômetro 32. É facinho pra chegar. Fácil pra chegar no local. São sobrados de dois dormitórios com dois banheiros. Exatamente, vai receber bonitinho, pintadinho, acabadinho, a cozinha, os dois banheiros com pisas ou logístico alterdo. E aí a sala e os quartos você escolhe, fica por sua conta, tá? Também com preço desse dá pra você colocar, ó, dá pra você colocar até granito. Vai falar o preço? Hã? Vamos falar o preço? Vamos falar o preço, pessoal? 32 mil reais no ar, lugar nenhum. Como é que é o preço? 32 mil. 32 mil reais? E quem não puder pagar a visa, a gente facilita da seguinte forma. Inscrição, 190 reais, não precisa comprovação de renda. Adesão, 5 parcelinhas de 703, só após a quitação dessa adesão, que começa a pagar as mensais. Quanto? 72 parcelas de 337. Tô falando? Eu não tô falando que com esse preço dá pra você fazer o acabamento do jeito, se você quiser colocar até mármore, se quiser. Então não perca tempo, são as últimas unidades, tá? Residencial Bosques de São João, na estrada Guarulhos de Nazaré, quilômetro 32, Jardim São João. Marketing Habitat, realização Habitat, telefone 64670278 ou... 55853167. Não perca, últimas unidades.